Uma adolescente de 15 anos foi baleada no braço pelo ex-namorado agora à tarde em Colombo. Uma testemunha disse que encontrou a moça ferida pedindo ajuda na rua. O SEAT foi chamado, ela recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Cajuru em Curitiba. A adolescente sofreu ferimentos no cotovelo e o estado de saúde é estável. O suspeito fugiu.